O MBL, Movimento Brasil Livre, apresentou hoje um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. É o documento assinado pelo deputado federal Kim Kataguiri, do DEM e pelo advogado Rubens Nunes, atribui ao presidente crime de responsabilidade. O repórter Luciano Penteado tem mais informações ao vivo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte, Luciano, Luciana, boa noite a todos. Pois é, o Movimento Brasil Livre chamou de estelionato eleitoral as promessas não cumpridas do governo Bolsonaro no combate à corrupção. Este pedido de impeachment assinado pelo deputado federal Kim Kataguiri, do DEM, aqui da capital paulista, já foi encaminhado à Brasília, ao Supremo Tribunal Federal. Em um dos trechos deste pedido, o Kim Kataguiri escreve que Bolsonaro tem um compromisso em blindar a própria família e os próprios aliados. Eles se baseiam no argumento de que Bolsonaro teria cometido crime de responsabilidade por suposta interferência no comando da chefia da Polícia Federal nesta troca que foi anunciada na semana passada em meio à demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em outro trecho deste pedido, o Kim Kataguiri escreve assim, abre aspas, A própria direita se volta contra o presidente justamente por ele não cumprir suas promessas de campanha, fecha aspas. Não custa lembrar que o MBL foi aquele movimento que lá em 2013 agitou aqueles protestos de rua contra a presidente, a então presidente Dilma Rousseff do PT na época e ajudou a conduzir aí a saída dela do governo. O MBL que apoiou o Bolsonaro na campanha de 2018 agora se volta contra ele. Bem, hoje, lá em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, ele foi questionado porque já há na mesa dele, lá na Câmara, quase 30 pedidos de impedimento contra o presidente Bolsonaro. Nenhum desses pedidos ainda prosperou, nenhum foi adiante. E ele já foi cobrado, inclusive, pelo decano da Corte do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello encaminhou um ofício pedindo um prazo aí de 10 dias para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifeste sobre este acúmulo de pedidos de impedimento. A gente também lembra que esses pedidos podem ser encaminhados por qualquer pessoa da sociedade civil, nem todos necessariamente contém embasamento jurídico para prosseguirem ali na Câmara. Vamos agora ouvir um outro trecho do que respondeu o Rodrigo Maia com relação a essas críticas de que ele não está dando andamento na análise desses pedidos de impeachment.